Olá, está começando mais uma edição do URN TV Esporte. O Real Madrid anunciou a contratação do Meia Jude Bellingham, que estava no Borussia Dortmund da Alemanha. O contrato do atleta com o clube espanhol vai até junho de 2029, válido por seis temporadas. A transferência tem o valor de 103 milhões de euros, o equivalente a 543 milhões de reais. Os merengues ainda podem pagar bônus que chegariam a 30% do valor oficial da transferência. O ABC oficializou na noite desta terça-feira a contratação do novo executivo de futebol. Trata-se de Marcelo Segurado, que estava desempenhando o papel no Caxias. O cargo estava desocupado após o pedido de demissão de Gustavo Cartacho no último dia 3 de junho. O profissional tem passagens como executivo em clubes como Goiás, Ceará e Santa Cruz. Potiguai e Campinense medem forças na noite desta quarta-feira, às 8h, no Estádio Nogueirão, em Mossoró. A partida é válida pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno da fase de grupos. O time do Rio Grande do Norte tem 10 pontos e está na sexta colocação, fora da zona de classificação para o mata-mata. E essa foi mais uma edição do URN TV Esporte. Até logo!